Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social Media e não se esqueça de pressar o botão de notificação para receber mais informações. O Estado não tendência a aumentar o número de funcionários públicos. Faustino Cardoso Ratete, Governo Precisa e a Instrumento Adequado, Rodihalo Previsão da Despeza Sira, nebeligado o salário no vencimento, no ralo definição com a habilidade necessária a funcionários públicos, no agente Administração Pública Sira e a âmbito Atendimento Serviço Público. Presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso declara assunto, ne? Ia no discurso e a celebração aniversário da Comissão de Função Pública, Niam, Badala Rito e a Salão CN Colmeira, Semana Nen. A Comissão de Função Pública prepara na submeter-teona para a consideração da sua Excelência, Primeiro-Ministro, proposta a decreto-lei e da atuagem regulamentar planeamento no destaque da força de trabalho e a função pública. Proposta refere ao objetivo a que evita o crescimento descontrolado no bebê quando a pessoa contratada Sira. O Estado não tendência a aumentar o número de funcionários públicos sem basear no planeamento adequado. Todos os funcionários públicos, o agente Administração Pública Sira, a mutu que rejuntou nulo resen, o número 1% de nulo resen ida e a dili, enquanto por cento lima nulo resen se ia a nível município. Turidados comissão de Função Pública, Função Pública Timor-Leste, o idade tinan médio, rád nulo resen lima, no quí clima e já tinan ruanulo, no idade botliumac tinan balnulo resen rito, no maioria e já Ministério Educação Juventude no Desporto. Almeida dos Santos, Ferre Suárez, Jemen. Almeida dos Santos,